Pelos prêmios de reconhecimento que recebemos, pela simpatia que conquistamos com o nosso atendimento, com o nosso trânsito mais gentil e tantas coisas mais. Tendo conquistado tanto até aqui, me leva a procurar qual é o desafio que o futuro nos trará. Como manter e estimular a liberdade da iniciativa das pessoas em toda a corporação? Como fortalecer as marcas já reconhecidas que nós temos, de forma que todos cresçam sem perder as suas características? Como manter um ambiente como o nosso, simples e familiar, numa corporação com 10 mil pessoas? Para tais perguntas, hoje não há respostas, só um caminho. O caminho é o de tentar fazer a cada dia, a cada tarefa, o melhor possível, da maneira mais justa possível. Por exemplo, nestes 15 meses, desde a integração com a Itaú Alto em Residência, eu vi... Eu vi muitas vezes as equipes trabalhando juntas, unindo forças para o melhor resultado para Porto, para Itaú e para Azul. Acontecem diferenças de opinião, tensões, lógico que sim, mas acho que não resta mais...